Fala galera, beleza? Aqui o DZT, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo para vocês mais um vídeo de... Mentira galera, primeiro vídeo de Five Nights at Freddy's 2, um especial de Dia das Crianças E antes de começar o vídeo... É, mas já começou o vídeo, né? Antes de começar a jogar, eu vou falar que tem duas pessoas aqui no meu canal Que é o Playzinguel Ele já veio aqui no meu canal uma vez E também está o Food Redstone Ele acabou do meu canal É, ele acabou do meu canal, galera Acho que no vídeo ele falou muito baixo, se ficou aí Mas depois eu edito, beleza? Então bora começar aqui Ô galera, deixa o like aí, logo de comecinho É galera, já deixa o like bem gordão, que nem o Venom fala É, tem gordão que nem eles E bora começar aqui Nei game Se vocês... Ai meu Deus Se vocês não gostam de Five Nights, não assistam esse vídeo Quer dizer, assistam, mas deixem aquele like Se vocês não gostam de Five Nights, deixem aquele like e não assistem o vídeo, beleza? Galera, antes de nós começar o vídeo E galera começou aqui, mano Já era Agora é um pouquinho O que é isso? Aqui? Olá, olá, olá Aqui? Seu vinho da morte Nossa, galera Aquele cara que é empolgado e já tá... Já não para de falar, então... Nossa, não saiu ninguém É, começou agora, né? É o que? Ai! É, galera Nada parece isso Galera, já vou falando Eu sou muito medroso de jogar Five Nights Tá É um jogo que ele tem na vida Se vocês já gostaram, já deixa aquele like Que a gente pode trazer mais episódios de Five Nights at Freddy's, beleza? Eu sei que lançou um novo Five Nights Ok É, mas é Só tem as animatronics Ah, é, que elas são mais feias É E... Por quê? Eu não tenho dinheiro pra comprar, então... Se lançar aí o... Pra download e sem pagar Eu vou baixar e vou trazer aqui pro canal, beleza? Ai, não Aqui é, ó... Ó o seu... Que 11 segundos? Isso é o FPS? FPS? Eu não sei É quando... Tá de... Não sei, depois de... Ó, vou ver aqui a câmera Vou chamar ele do azulzinho, do pretinho E do gato Galera, se vocês gostam de Tá trazendo pessoas aqui no canal Já coloca nos comentários Porque eu posso tá trazendo mais gente aqui no canal, beleza? Mano, tô com medo Sério, sem brincadeira, galera Tem, eu não sei se esse aqui tem o Fox, galera Não, acho que não tem não Mas sei Você tem o Balambor? Ah, o Balambor Nossa, velho É, a senhora Galera, vocês podem me xingar nos comentários Chamar de medroso Mas olha aqui o Balambor É, meu Deus É, o Balamboy É Nossa, tô gastando energia Peraí, agora só vem aqui Ah, não, velho Ah, não, velho Nossa, o negócio aqui, esqueci Agora o cara empolgou Caramba, não pode falar Ah, não, velho Eles já ficaram vivo Ai, meu Deus Eles estão aqui Nossa, olha a Chica aqui Eles já ficaram vivo Eles já ficaram vivo Eles já ficaram vivo Eles já ficaram vivo Oi Chica Oi Chica eu parei de falar galera começou ou Fredão aqui Frederico vou ter que olhar nossa acho que tá aqui velho ai meu Deus já era não sei galera ele tá vindo para cá galera nossa mano sai daqui ó feioso a vela tem na sua cara deixa eu ver se o Fred tá lá ainda ah tá aqui o Frederico nossa tô esquecendo da musiquinha velho se galera galera se o som do jogo ficar muito alto me desculpe eita nós ele mudou de câmera e aí e aí e aí e aí e aí já coloca aquela máscara olha ele aqui eu sou feioso percebe que a você eu não e aí e aí galera 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 chica tem como se andar com a máscara não pode ver a chica aqui ó achei coisa nossa a música 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 ai meu 4 horas da manhã galera falta duas horas e essa música é muito chata da agonia sei lá da agonia ó o balão boy aqui a chica tá parado não é bem cai cedo eu quero que a pessoa voar e aí ai minha santa passou aqui a minha deus a chica tá aqui só fica olhando na chica o Fred não sai daqui o Fred que deveria sair ele é principal é a música 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 nesse aí não tem o forte o forte é muito ou tem um gosto de prédio galera só falta o gosto de prédio o galera 5 horas 5 horas da manhã ele tá aqui pode pegar sua guitarra quero você ver você cantando galera talvez eu só jogue uma noite se vocês gostarem já deixa aquele lá que eu posso não vai dar o vídeo vai ficar muito longo muito legal nossa onde bateria galera eu tinha esquecido disso aí a música 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 nossa velha tem como carregar a câmera conseguimos galera você não sabe que conseguiu galera o vídeo vai ficando por aqui se vocês gostaram deixa o seu like não se esqueça do favorito comente e até a próxima é galera eu dou um like gordão também é já deixa aquele like gordão mano porque ajuda muito canal eu não vou gravar hoje e galera se vocês gostaram já deixa aquele like gordo galera o vídeo vai ficando por aqui se vocês gostaram deixem seu like não se esqueça do favorito comente e se vocês gostaram já deixa nos comentários e deixe aquele like beleza é aquele like gordão que a gente pode estar fazendo mais vídeos de five nights at freddy e o vídeo vai ficando por aqui tchau e fui tchau 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 t